Johnson, o dono dos hits É o trapizeta Me bloqueou diz que não quer ver minha cara Pra eu aceitar porque nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Problema seu que foi quem preferiu assim Um frevo mais tarde pra falar a verdade Já vira metade uma garrafa de gin Cinco dias chapado, cem por cento curado No ritmo muito grave, a noite fica sem fim E os meus dados me ligam na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se ferrou chegou essa hora Sofrer também faz parte, agora chora E os meus dados me ligam na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se ferrou chegou essa hora Sofrer também faz parte, agora chora Johnson, WSBG Me bloqueou diz que não quer ver minha cara Pra eu aceitar porque nós dois chegou ao fim A intenção nunca foi cair na gandaia Problema seu que foi quem preferiu assim Um frevo mais tarde pra falar a verdade Já vira metade uma garrafa de gin Cinco dias chapado, cem por cento curado No ritmo muito grave, a noite fica sem fim E os meus dados me ligam na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se ferrou chegou essa hora Sofrer também faz parte, agora chora E os meus dados me ligam na mesma hora Bateu saudade, agora chora Hoje é dia de maldade, se ferrou chegou essa hora Sofrer também faz parte, agora chora Johnson, WSBG É o trapizer E a parte suspects dos lugares E vai até lua E vai até lua Vamos lá E vai até lua